A inteligência artificial tem se tornado comum no cenário religioso. E sobre esse assunto, o repórter Alex Rodrigues fez uma entrevista sobre como essa tecnologia pode ser usada na evangelização com responsabilidade. Vamos ver. Que é esse? Inteligência artificial é um assunto que tem sido muito abordado em todas as áreas dentro da comunicação. E na igreja não é diferente. Inclusive vários congressos, a gente tem um encontro nesse momento dos representantes de várias pastorais que estão juntos ali em Brasília discutindo sobre vários assuntos. E um dos temas abordados inclusive no primeiro dia foi a inteligência artificial. E para falar mais sobre isso, está aqui o padre Danilo. Estava neste evento dos coordenadores geossesanos de pastoral falando sobre esse assunto em Brasília. E agora estou em Belo Horizonte participando de um evento deste assunto. um evento promovido pela Soter, que é sobre economia e inteligência artificial. Então tem sido realmente um assunto bem discutido neste ano. O padre, o senhor que é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, que tem tudo a ver com isso também, com essa questão de inteligência artificial, até porque não deixa de ser uma ciência também. Sim, a gente tem feito esse empenho de refletir sobre o assunto já há algum tempo. No nosso último congresso sobre o tema do humanismo cristão na ciência, já apareceu este assunto. E de lá para cá temos sido chamados a refletir sobre esse tema em diversos lugares. Desde a popularização das inteligências artificiais, em novembro de 2022, com a publicação do chat GPT, de novembro de 2022 para novembro de 2023, surgiram cerca de 22 mil novas inteligências artificiais. É como se para cada profissão existisse uma. Então, isso foi se popularizando de um jeito, sem que as pessoas pudessem antes refletir ou se preparar para tanto. Então, agora todo mundo tem se empenhado neste assunto. Não é menos diferente no ambiente eclesial. No ambiente da igreja, a gente também tem inteligências artificiais. Tem uma mesmo chamada Magisterium IA, por meio do qual se podem produzir homilias, pareceres canônicos, diretórios de pastoral, mas outras que a gente também pode usar no contexto da comunicação, para impulsionar conteúdos, para poder otimizar o nosso tempo na produção de determinados documentos e uma série de outras aplicações. Padre, o senhor, mais do que qualquer pessoa, até por participar também, junto com outros cientistas, pode nos falar também sobre os riscos que essa inteligência artificial traz à nossa comunicação, porque são vários pontos positivos, já apresentados, já vistos por todos nós, colocados em mesas redondas, mas existem pontos negativos também. Excelente, Alex. A gente não pode descurar desses pontos, porque a operação algorítmica da inteligência artificial nos expõe a conteúdos que correspondem à nossa visão de mundo. É como se a cada curtida, a cada comentário, a cada cookie que eu aceito nas páginas de internet ou compartilhamento, eu fornecesse dados a meu respeito. A inteligência artificial compreende isso e pela operação algorítmica só me oferece coisas que correspondem à minha visão de mundo. Dentro dessa lógica, o outro é excluído e tudo aquilo que é diferente. Então, a gente precisa ter cuidado para que daí não surjam outros problemas, como, por exemplo, um ensurdecimento para quem é diferente, a radicalização de opiniões, a proliferação da desinformação e da fake news, justamente por conta dessa falta de contraponto. Padre, dentro de tudo isso que o senhor nos explicou, então, para a gente até fechar aqui esse bate-papo sobre esse assunto tão importante que, com certeza, vamos voltar ao longo dos próximos dias a conversar sobre. O senhor acredita que essa inteligência artificial, ela vai ajudar, de fato, na evangelização? Ah, com certeza vai, né? Com certeza vai. E de muitas formas, formas que a gente não consegue nem prever ainda. O que a gente precisa ter cuidado é para que a nossa pastoral, ao usar da inteligência artificial, não se torne artificial, mas possa se tornar mais inteligente, né? Esse eu acho que tem que ser o grande mote dessa nossa recepção das inteligências artificiais nas nossas práticas, mas em muitos campos. No campo da educação, no campo da ecologia, no campo do direito canônico, no campo dos estudos bíblicos, no campo do trabalho com bens culturais, no âmbito da comunicação, em muitas frentes. Não apenas na comunicação, mas em muitas frentes ela pode ser utilizada e acredito que fará um bem grande a vida da igreja. Mas precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado passa pelo acompanhamento pastoral de desenvolvedores, engenheiros de software, matemáticos, essa equipe que desenvolve os algoritmos e as inteligências. Legal. Padre, obrigado, viu, pelas suas explicações. Bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno e até uma próxima oportunidade. Uma satisfação também. Um grande abraço a todos e que Deus lhes abençoe. E a gente já percebeu, Casey, que a igreja tem se movimentado de todas as maneiras, então, nesse intuito de conhecer cada vez mais a inteligência artificial para utilizá-la da maneira mais adequada possível. Volto com você aí no estúdio.